Por mais que o nome Galdino seja muito comum no Brasil, por exemplo, meu tataravô se chamava João Galdino Ramos e minha bisavó Luísa Galdino Ramos. O nome Galdino chegou no Brasil no século XIX, com a chegada de imigrantes de Portugal, Espanha e Itália. O nome Galdino também pode ser encontrado em países como os Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Índia, França e Bahamas. Provavelmente o nome Galdino vem do latim medieval Galdus, que quer dizer comandante. Aliás, em várias línguas célticas tem Gal como significado de poder e acredita-se que o termo tenha sido emprestado ao latim através dessas línguas célticas. Por exemplo, no gaélico antigo, gal quer dizer fúria. No galês e no bretão, galude quer dizer força. Ou seja, os gales seriam os fortes e furiosos. Aliás, o nome do povo que habitavam o que hoje é a França e a Bélgica eram os gauleses ou galos. Nome esse que originou o nome do animal galo, que é o animal símbolo da França. Aliás, o termo gajo, usado por portugueses para se referir a alguma pessoa do sexo masculino, viria do espanhol gajo, que se refere ao animal galo. Alguns também afirmam que a origem de Galdino seria do latim vadum, que quer dizer val, que é um lugar raso de um rio ou mar. Já que val também é um banco de areia do mar que chega até a superfície. Aliás, uma das etimologias para Galdino é vald, que vem do germânico floresta. Mas que também tem o significado de força, comandar, reinar ou dominar. Galdino então seria o resultado da junção de vald com sufixo hino. Uma outra forma associada a vald é o nome valdebert ou valdober, que é a junção de vald força, mas bert brilhante famoso. Tendo como variação de valdebert os nomes. Gualbert em francês, Wubi em frisio e Gualberto no português, espanhol e italiano. E agora você deve estar se perguntando como existem tantas variações para um único nome. E a resposta está na origem das línguas faladas atualmente na Europa. Já que todas as línguas faladas atualmente na Europa tem origem numa única língua, falada entre o quinto e o terceiro milênio antes de Cristo. Essa língua proto-indo-europeia teria se dividido quando o povo proto-indo-europeu que vivia nas estepes cáspias da Europa Oriental, na atual Ucrânia e Sul da Rússia e na Anatólia que ficava na maior parte onde atualmente há a Turquia. Emigrou para a Ásia e Europa Ocidental e espalhou sua língua, cultura e religião patriarcal para as atuais Portugal, Grécia, Rússia, Alemanha, Noruega, Índia, Irã e Afeganistão. Além da Eurásia, tais povos também chegaram no Oriente Médio, formando povos como os hititas, fenícios e filisteus, que viviam na atual Turquia, Líbano e Israel, fazendo com que compartilhemos semelhanças não apenas linguísticas, mas também culturais e religiosas, com povos que estão a milhares de quilômetros de distância. Como exemplo dessa conexão nós temos a famosa vaca sagrada do hinduísmo na Índia, Kamadenu, existe na mitologia nórdica com o nome de Aldumbla. No Zoroastrismo da Pérsia, a vaca sagrada se chamava Gavaevo Odata, ou Geus Urvan. Ou Thor, o deus do trovão da mitologia nórdica, que tem seus equivalentes como Taranis, deus do trovão da mitologia celta. Aliás, Taranis vem do proto-celta, Toranos, que quer dizer trovão. Além de Taranis, Thor tem como equivalente o deus hitita, Tarhum.